O criminoso Antônio Carlos Sobral da Rocha, conhecido como Didoca ou Cigano, foi preso pela polícia civil na última sexta-feira na cidade de Vitória do Mearim. Segundo informações, ele é o mandante da chacina que deixou 4 mortos e 5 feridos na cidade de Coelho Neto, a 364 quilômetros de São Luís, no domingo, dia 9 de junho, nas proximidades do mercado do produtor. Didoca responde a pelo menos 8 processos por homicídios, assaltos a banco e porte ilegal de arma, além de seu líder e mandante de diversas investidas contra grupos de ciganos rivais por várias cidades do interior do Maranhão. Sobre a chacina, 3 dos mortos foram identificados como José de Ribamá Silva Costa, conhecido como Cacau, Antônio José da Silva, conhecido como G, e Antônio Francisco da Silva Costa. Os 3 pertenciam à mesma família. As vítimas feridas, Francisco Camilo da Rocha, Raimundo Nonato da Silva Costa e Maria Antônia da Silva Costa, foram conduzidos para a UPA e transferidos para Timon. A criança Francisco Guilherme da Silva Costa, de 3 anos, foi encaminhado ao hospital de Teresina, capital do Piauí. Ele foi atingido por um disparo na cabeça, de acordo com algumas informações de blogs e também de populares. Didoca é considerado um dos bandidos mais perigosos da região dos cocais. Anteriormente, ele foi preso em 24 de setembro de 2015, durante uma operação da Superintendência Estadual de Investigações Criminais em Miranda do Norte.